Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Hoje nós vamos fazer uma receitinha deliciosa, simplesinha e muito gostosa. E eu tenho certeza que você vai gostar. Sabe aquele docinho de mamão? Mamão é uma fruta fácil de se encontrar. Qualquer fundo de quintal que tenha um pedacinho de terra sempre nasce um pezinho de mamão. E hoje eu vou estar passando para vocês uma receitinha de mamão fatiado. Aquele mamão bem caipirinha, bem artesanal que você vai fazer o doce com a mão. Você vai fatiar na mão, bem grosseiramente. Mais fino, mais grosso, mais uma delícia. E muito prático, porque nós vamos fazer ele cozido na panela de pressão. Super fácil! Vamos lá com os ingredientes, que nós vamos gastar nesse docinho. Gente, o jeito que eu gosto do mamão para fazer esse doce que fica uma delícia. Olha, eu gosto dele assim. Esse pezinho está baixo. Vai dar até para apanhar. Olha aqui, olha. Está com umas fotinhas já. Umas listinhas de amarelado. Eu gosto dele assim. Aqueles lá de cima está mais verdinho. Ele é mais forte de leite. Então, não fica um doce gostoso. Dá o doce, mas não fica bom quanto esse aqui, que já está amarelando para amadurecer. E esse aqui, se eu não estiver enganada, ele é o vermelho. Fica um doce lindo. Eu vou colher uns dois. Olha. Opa! Olha que beleza! Acho que esses dois vai ser o suficiente. Eles estão em um tamanho médio para pequeno, mas dá. Ele rende muito esse tipo de doce de mamão. Gente, nós colhemos dois mamãos, né? E eu gosto dele assim, olha. Que eu já falei para vocês. Eu gosto dele começando a querer amadurecer, mas firme ainda. Olha como ele está por fora. Meio amarelo, mas ele está querendo amadurecer. E realmente, eu falei que era o vermelho, porque eu já decorei os pés, né? A cor do mamão por dentro. Esse é o vermelho. E é aquele mamão comum. Aquele mamão que nasce, que a gente planta. Eu sempre tiro a semente para plantar, porque eu gosto dessa variedade. Ela dá um doce muito bom. É o redondinho. E aqui eu vou tirar a semente, né? Vou descascar e vou estar fatiando. E vou estar mostrando para vocês. Eu costumo colocar água na bacia para ele não ficar muito agressivo de leite. Ah, e outra coisinha. Vocês vão estar me perguntando assim. Ah, Zezé, por que você gosta dele mais maduro? Ele é menos agressivo de leite. Você precisa ferventar menos. E ele dá um doce mais saboroso. Ele dá um doce mais gostoso. Quando ele está muito verde, não significa que não dá doce bom. Dá. Mas você precisa ter muito cuidado na quantidade de vezes que você troca a água depois que ele cozinhou. Porque ele fica mais forte do leite. O leite, essas bolinhas que a gente quando corta, olha, não sei se dá para vocês verem. Aqui, olha, o branquinho. É o leite que ele solta. E esse leite muda o sabor do doce. Você tem que eliminar esse leite do mamão para estar colocando o açúcar. Essa receitinha aqui eu peguei dois mamãos pequenos, né? Médio. Mas acho que vai dar. E eu vou precisar do açúcar, que eu não sei ainda a quantidade, porque eu tenho que picar eles, fatiar. E eu uso o cal desidratado, gente. Eu aqui gosto muito de doce, que vai o cal, que é o mamão, a abóbora. Mas se você não tiver esse cal, que você encontra em qualquer loja de material de construção, às vezes vende picado. Se você não tiver, pode colocar o bicarbonato de sódio. Só que aí a quantidade é maior, que você vai pôr, e o tempo que ele vai ficar de molho também é maior, porque ele é mais fraco. Eu gosto do cal. É esse cal de reboco. De repente, uma pessoa está fazendo um reboco numa casa, se você pedir uma colher, acredito que não vai negar, né? É o cal de reboco, sem mistura nenhuma química. Eu compro na casa de material, e eles vendem os pacotinhos de um quilo. Então, por isso que eu tenho. Olha, gente, eu esqueci de falar pra vocês. Na hora de descascar o mamão, se vocês quiserem usar as luvas, olha, porque ele é forte de leite. É bom. Eu aqui não estou usando, mas eu já estou acostumada. Mas se você quiser colocar a luvinha pra descascar, porque ele afina bem mesmo. E olha, eu descasquei eles, tá tudo descascadinho. Agora eu vou explicar a vocês como que eu vou fatiar ele, olha. Pode ser mais grosso, mais fino, olha. Depois o cal corrige tudo. O cal não vai fazer ele deixar um mais cozido, outro menos cozido. O cal equilibra quando ele fica de molho no cal, ou no bicarbonato, olha. Como é simples. Aqui a gente faz assim, olha, a mão livre. Não precisa passar em nenhuma máquina, não, olha. Aqui eu vou pegando assim, olha. A gente acostumou tanto a fazer, porque eu faço tanto esse doce aqui em casa. Olha. Assim. Aqui depois de todinho, aqui eu tiro esse excesso, olha. Jogo fora. Depois que ele tiver todinho picado, aí eu vou estar colocando na água e vou mostrar pra vocês a quantidade de cal e o tempo que ele vai ficar de molho. E como que tem que fazer pra ele ficar com todas as partes iguais. Ele vai fazer o seguinte, o efeito do cal. Ele vai deixar essa parte de fora firme e a parte de dentro molinha. Que fica delicioso. Um doce simples, fácil de fazer, sem complicação e gostoso pra comer com doce de leite. Olha gente, agora já fatiei ele, coloquei a água. A água tem que ficar por cima dele. Ele não pode faltar água. Tem que estar sobrando, olha. Ela tem que estar por cima. Agora nós vamos colocar o cal. Olha, pra essa quantidade de mamãozinho fatiado, eu vou colocar essa quantidade, olha. Uma colher de sopa de cal desidratado. Aí se você não tiver o cal, pode colocar o bicarbonato de sódio. Mas você vai colocar ou essa quantidade e deixar por um período mais longo. Eu aqui vou deixar cinco minutinhos. Você pode estar deixando dez com a mesma quantidade. Ah, eu quero fazer com cinco minutinhos. Você vai colocar uma colher e meia de bicarbonato de sódio. Se não, ele não vai ficar com essa pelinha por cima firme. Ele vai ficar todo mole. A hora que você cozinhar, ele vai amolecer. Agora eu vou colocar aqui, olha. E sempre mexendo. Porque a tendência do cal é descer. Se ela descer, o cal descer na água, os de baixo vai ficar bom e os de cima não vai ficar. Então, toda hora, até completar os cinco minutos, olha, você vem, passa os de baixo para cima e os de cima para baixo. Depois disso, é só escorrer a água, enxaguar umas duas vezes. Aí eu vou estar mostrando para vocês que nós vamos cozinhar na panela de pressão. Que é muito rápido e muito simples. Gente, aqui, olha, coube na panela de pressão. Está bem cheinha, mas dá para fechar. Agora aqui eu vou deixar ela no fogo mais ou menos uns dez minutinhos. Porque ele cozinha muito rápido. Mas se de repente você fala, ah, eu não quero colocar na panela de pressão, sem problema, você vai colocar em outra panela tampadinha. E olha, você experimenta, enfia o garfo aqui. Viu que o garfo entrou com facilidade? Está cozida, viu? Eu vou fazer na minha panela de pressão. Assim que ele estiver cozidinho, vou estar mostrando para vocês o ponto. Aí eu já vou passar por meu tachinho de cobre. Olha, gente, não foi muito tempo não, viu? A panela começou a chear, eu desliguei, não abri ela, deixei ela ficar até o ponto de destampar. Olha para vocês verem como que está bom, ó. Eu já sinto que a casquinha dele já está firme, olha. Que ele já está entrando o garfo. Então, está bom. Agora eu vou jogar ele nesse tachinho. Olha, meu tachinho já está esperando. É uma benção esse tachinho, coitado. Ele está sofrido, mas ele me ajuda, que é uma beleza. Faz doces deliciosos. Vou colocar aqui, vou passar três água para tirar o gosto do leite. Tirando a água quente. Nunca coloca água fria. Eu vou mostrar para vocês que eu aqueço a água na chaleira. Enquanto ele está aqui fervendo, eu estou esquentando a próxima água para trocar. Eu já escorri toda a água da panela de pressão e já virei aqui o mamão, olha. A água está à mesma temperatura que está o mamão. Aqui não pode mexer muito, não. Ele vai dar uma ferventadinha, começar a ferver a água. Eu jogo essa água fora. Olha, e aqui está esquentando a água na chaleira. Não coloca a água fria no mamão quente, que aí você estragou o seu doce. Ele vira um pau de duro. Não dá certo. Então, o mamão está quente, é a água quente. Quando ele está frio, aí pode ser a água fria. Mas aqui não, é a água quente. Eu vou passar três águas. Vou passar essa, essa que está na leiteira já, e a outra já fica definitiva para pôr o açúcar, a canela e o cravo. Gente, eu já troquei uma água, duas com essa, e a outra já está aqui na chaleira quente, que eu já vou colocar o açúcar. Olha, eu deixo ela fervendo desse jeito para trocar a próxima. É muito bom colocar três águas para o doce ficar saboroso. Não ficar com gosto de leite, porque o mamão, ele solta um leite que ele aperta. Fica desagradável você colocar um pedaço de doce de mamão na boca com o gosto do leite do mamão. Já colocamos a água. Eu coloquei duas xícaras dessa, com essa três, olha, de chá de açúcar. Acredito que vai dar. Por não ter uma quantidade certa, não foi pesado, eu vou colocando o que aqui a gente vê. Mas isso aqui é meio complicado. Se você quiser o doce mais doce, coloca mais açúcar. Vai experimentando. Se quiser ele mais light, não com muito doce, coloca menos. Então, aqui, para essa quantidade, para dois mamão médio, eu coloquei três xícaras de chá de açúcar. E isso aqui é a gosto, olha, o cravo e a canela. Se você não quiser, não precisa colocar. Eu coloco porque dá um sabor delicioso. Mas não coloca mais do que três, quatro cravos e dois cavaquinhos de canela. porque o cravo, ele escurece a cauda. E assim que você for tirar do tacho, é bom você tirar tanto o cravo, quanto a canela do doce, que ele vai escurecendo a cauda. Não fica um doce bonito, né? Ele fica com um sabor forte de cravo e canela e não fica bonito. Então, é bom tirar. A que hora que chegar no ponto de tirar, eu vou estar mostrando para vocês o ponto que ele dá para poder tirar. Como que tira o ponto do doce de mamão. Gente, eu abaixei meus dois fogos. Não é bom deixar ele fazer, ele cozinhar agora que ele não cozinha. Ele já cozinhou. Depois que coloca o açúcar, ele não cozinha mais. Então, é bom deixar no fogo baixo, para ele entrar bem o açúcar, o doce nas fatinhas. Apesar que são fatias pequenas, mas mesmo assim, a hora que terminar de fazer o doce, ele não está com aquele gosto de doce mesmo. É bom deixar ele curtir umas horas. Olha, está quase no ponto, mas ainda não está. Olha, quando ele chega no ponto, meu povo, ele dá um brilho diferente. Ele fica aquele doce, com aquele brilho. Isso para quem quer ele no ponto mais doce. Para quem quer ele mais light, já está bom. Mas eu vou deixar ele chegar mais um pouquinho, para ele dar aquele brilho, para estar mostrando para vocês. Olha, gente, eu já vou desligar o doce. Encerrando o doce de mamão maduro, fatiado. Olha como que ele tem um brilho. Ele brilha por total. Esse é o ponto dele. Se você quiser ele mais docinho, se você quiser mais light, você vai escolher o sabor da sua preferência. e eu espero vocês para o meu próximo vídeo. Desejo vocês tudo de bom e o meu abraço da paz. Meu abraço da paz com muita alegria e muito obrigada por assistir meus vídeos. Muito obrigada mesmo. Até meu próximo vídeo. Não se esqueça, curte esse vídeo, comente, se inscreva no meu canal. Um forte abraço. Tchau. 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 Obrigado.